Aí pessoal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui como faz o filé da traíra Eu pesquei e eu mesmo vou fazer o filé, acompanha aí Primeiro vocês vêm aqui ó, desse ladinho debaixo do queixo aqui ó Tora aqui ó, pra não desperdiçar muito ó Vira pro outro lado, a mesma coisa ó Aqui tem um rossinho ó, uma espinha Tem que separar Ó, torou os dois lados Vem aqui em cima aqui ó, nessa espinha do meio ó Ó, mais ou menos uns 10 centímetros Essa traíra aqui pessoal, é uma traíra mais ou menos de 1,2 kg a 1,3 kg Aí depois puxa aqui ó Tá vendo, essa parte de cima dela aqui ó Ó Essa parte de cima dela aqui ó Passa o dedo, vê se tá certinho Dá um piquezinho aqui E depois é só puxar ó Ó Puxou Ó Tira aqui essa espinha de cima Depois vocês vêm aqui do lado ó Tira aqui tem um rossinho também ó Tá vendo pessoal ó Tira esse rossinho Tira esse rossinho Tira do outro lado Aí pessoal, tem gente que tira Separa aqui o filé E o E a carcaça dela Tem muita gente que gosta de fritar Porque fica sempre aquela carnezinha na espinha né Aí o pessoal gosta de fritar Ó Depois vai só reta a espinha aqui ó Ó Vai descendo reta a espinha Chegou aqui ó Mete a faca aqui ó Ó Aqui tem outro espinha aqui embaixo ó Mete a faca aqui ó Mete a faca aqui ó Tá vendo pessoal ó Tira aqui ó Depois vocês vão aqui Cabe de fazer o processo até o final aqui ó Ó Cabe de fazer o processo até o final Depois é só ir levando reta a espinha ó Essa espinha da barriga ó É pessoal ó Espinhazinha da barriga ó Só ir seguindo com a faca ó Acompanhando com a faca Pessoal não desperdiça quase nada Fica Fica um luxo o filé Fica um luxo o filé Depois você pega aqui ó Dobra as duas partes ó Dobra as duas partes aqui E vai seguindo com a faca ó Que aí você não atravessa o outro lado Só ir seguindo aqui ó Tem que tomar cuidado pessoal Tem que ser com a faca bem amolada E tomar cuidado Pra não suportar Ó Aqui pessoal ó Já tá pronta ó Quando vocês passam a mão aqui ó Vocês podem ver Que a espinha dela fica todinha aqui ó É uma espinhazinha ó Muito fininha Aí depois vocês vem aqui ó Faz isso aqui ó Faz isso aqui ó Tique bem pequenininho ó Ó Só que não pode atravessar por causa do couro dela Porque O que firma mesmo é o couro Ó Essa pele que tem aqui do outro lado A traíra É ela que firma ó Tá vendo pessoal ó Ó como que está lá ó Mas fica um luxo o filé ó Aqui é só temperar Botar um trigozinho e fritar ó Agora vamos pra outra parte aqui ó Ó a mesma coisa pessoal ó Vai seguindo Vai seguindo pra não atingir Não cortar a espinha do meio Mesma coisa ó O procedimento da faca atravessa Ó Viu Levando de lado T casa Viu 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 A peste Tá vendo, pessoal, como que bate aqui, ó Isso aqui é a faca que tá roçando as espinhas A mesma coisa aqui, dobra E vai levando, ó Acompanhando as espinhas, ó Quando chega na espinha da barriga, a faca mesmo Vai controlando, ó É, pessoal, ó Vendo aqui, geralmente o pessoal racha essa cabeça aqui, ó Racha-se Que aproveita que aqui sai muita carne, ó Da lateral aqui do queixo da praíra Sai muita carne E aqui sempre fica uma carnezinha também Tem gente que gosta disso aqui Aí, ó Outro filezão, ó Tem que tomar cuidado, pessoal A gente faz esse rápido Que a gente tem mais prático com a faca É muito mais rápido, né Pra vocês, na hora de fazer, aí tem que tomar cuidado Pra não se cortar Aí, pessoal, ó Outro filezão, ó Aí, ó Dois filé arrumado, ó Com esse filezão arrumado Quem gostou do vídeo aí, ó Deixe seu joinha aí Acompanhe o canal aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser